Ela está aí há mais de uma hora Ela quer me desmoralizar Não, ela só quer que você volte pra casa Mas nem que a vaca tussa Está completamente fora dos meus planos Pelo menos pelos próximos 50 anos É, meu caro Mas a esperança é a última que morre Gente, ela pirou de vez Vocês querem saber o que eu acho? Eu acho isso super romântico Mesmo Eu adoraria se um homem fizesse isso pra mim Se a gente tivesse separado Também acho Pelo menos ela teve imaginação, né? Não, imaginação é grana, né? Porque essa brincadeira deve estar saindo muito cara Eu duvido que ele esteja gostando Ele já sabe? O patrão subiu pra avisar Ele deve ter tido um choque Quando ele abriu a janela e deu de cara com isso É melhor você fazer alguma coisa Porque ela não vai sair daí tão cedo Fazer o que, Rafael? Falar com ela Deus me livre Bom, então vamos fazer o seguinte Vamos subir em que bar, tomar um café Eu digo pra ela subir Que você está querendo falar com ela Mas que ela tem que desmanchar aquela charanga Limpar a área Aí vocês conversam E acaba com esse circo por hoje E você acha que isso pode adiantar alguma coisa? Olha, Sérgio São quatro horas Ela vai ficar aí até escurecer E do jeito que ela é Ela pode querer até varar a noite Se não tomar uma providência Vai ficando pior a cada minuto Vamos lá Vamos lá Você conversa com ela Na nossa frente Ela não vai ter coragem de fazer nada E aí você conversa Olha só que barato aqui, vô Português sem complicações Aqui ensina a gente a falar o português e escrever Sei que ninguém precisa nos ensinar de uma maneira mais simples Legal Falar e escrever corretamente nosso idioma É uma obrigação de todos Você comprou? Vem no extra aos domingos, vô Mas vamos fazer um teste Pra ver se a gente está com o português afiado Foi um ótimo aluno No tempo que você escrevia farmácia com PH Vamos ver se você continua campeão, então, vô Como é que se fala? São chapéus ou chapéias? Pronto A Heloísa foi um amor Dispensou a charanga Mandou levar a faixa Todo mundo já dispensou E agora ela está aqui pra conversar com você, Sérgio Oi, Sérgio Acabou a pareçada lá embaixo? Ah, não, Sérgio Pega leve, você prometeu Resolveu me expor, me ridicularizar Me fazer de palhaço na frente de todo mundo? Devagar, Sérgio Cabeça fria, gente Você me chamou aqui pra conversar? Ou pra me ofender? Eu não te chamei aqui porcaria nenhuma Não, você prometeu que ia conversar com ela O Sérgio O que você quer, Sérgio? Você quer que eu repita? Eu quero que você desapareça da minha vida pra sempre Você não tem o direito de gritar comigo Ah, se eu desisto Então eu faço toda uma demonstração de amor, de carinho E você me recebe desse jeito? Que demonstração de amor e de carinho? Isso é demonstração de loucura Demonstração de maluquice em último grau Sabe o que você conseguiu com essa sua palhaçada? Desprezo O meu profundo desprezo por você Inserável Inserável Isso, Sérgio, calma Maldito É insensível que você é Isso sim, viu? Qualquer outro homem ficaria envaidecido Daria pulso de alegria E você? Você tem isso de graça De graça Só eu sei o quanto me custa Você vai me dizer aos quatro cantos Que você tem uma mulher Que te ama mais do que ela própria Mas você não Você joga no lixo esse amor Você pisa Você pisa no meu coração Eu te odeio Eu te odeio Eu quero que você morra Lave essa sua cara cínica Calma, gente Bruxa Bruxa Eu prefiro mil vezes o seu ódio que o teu amor Sérgio Graças a Deus que eu não te dei um filho Porque senão eu estaria arrependida E teria que pedir desculpas pra ele até hoje Por ter colocado ele no mundo com um pai feito você Mas que filho você ia me dar? Pra mim você é estéril Esconde isso Mente Diz que não pode ter filho comigo Pra não ter que dividir o amor dele comigo É mentira Você não pode ter filho Pra mim você é estéril Que filho você vai me dar? Você não pode ter filho Mente Pra mim você é estéril Você não pode ter filho Que filho você vai me dar?